Vamos para Campo Grande agora? Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente, direto de Campo Grande. Ingrid, quais são as informações? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, atualizar aqui hoje em Campo Grande, temos então a sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Hoje é o segundo dia após o recesso de julho, então, da retomada das atividades da Assembleia. E na pauta do dia, em segunda discussão, tem a votação do projeto que prevê a isenção do pagamento da taxa de inscrição para pessoas com deficiência em eventos esportivos aqui de Mato Grosso do Sul. Esse projeto é do deputado Antônio Vaz e teve o parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Em primeira discussão, nós temos hoje votação de dois projetos. Um da deputada Mara Caseiro, que é líder do governo na Assembleia. Esse projeto propõe a instituição do Dia de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho. Esse projeto também teve o parecer favorável da Comissão. Vale destacar que ontem, então, com a retomada das atividades na Assembleia Legislativa, a deputada Mara Caseiro deu destaque para o Agosto Lilás e falou da importância dessa luta, desse combate à violência contra a mulher. Também temos na pauta do dia outro projeto do deputado Antônio Vaz, mas esse é para instituir o mês Março Roxo, que visa e conscientizar sobre a epilepsia. O parlamentar justifica que somente na América Latina estima-se que 8 milhões de pessoas tenham este distúrbio e cerca de 3,5 milhões de pessoas não recebem o tratamento adequado. Então, só reforçando, ontem a Assembleia Legislativa retomou as atividades após o recesso de julho. No momento, eles estão no formato híbrido, então, parte dos parlamentares estão na Casa de Leis e a outra parte está de forma remota. E ontem tivemos aí quatro projetos em votação, todos eles foram aprovados. E entre os projetos teve o do deputado Capitão Contar, que visa colocar os restaurantes como serviço essencial em momentos críticos de contágio, como esse da pandemia de Covid-19. E também do deputado Lucas de Lima, que propõe a colagem de cartazes em transportes públicos para conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação e também de tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19. Então, Ana, retomando os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, quatro projetos já aprovados em primeira discussão e hoje temos votação de mais três projetos.